E se o mundo revirar Nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vive sem mulher Nós é doido por mulher Se a careca aumentar Nós arranja uma peruca Se o meu time não ganhar No juiz nós ponha a culpa Se a vida amargar Nós adoça com açúcar Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vive sem mulher Nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vive sem mulher Nós é doido por mulher Se a canoa afundar Nós travessa o rio anado Já inchado, enterruxado Nas cabina de machado Se o chuveiro não esquentar Nós tomava um gelado Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vive sem mulher Nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vive sem mulher Nós é doido por mulher Se o alicatinho arranca Se o alicatinho arranca Nós arranca com o dente Se a inflação aumenta Nós derruba o presidente Se a patroa esfria Nós arranja outra mais quente Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vive sem mulher Nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulher Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vive sem mulher Nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vive sem mulher Nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vive sem mulher Nós é doido por mulher Música